Vou ficar bem aqui, aos pés de tua cruz Olhando em teus olhos, tua face de luz Não sou merecedor de todo esse amor Perdoa, porque eu o matei Ah, porque zombam de ti e não te consolam Não vem o bem que fizeste por toda a terra Porque não deixa a cruz e larga o sofrer E ainda pede ao Pai perdão por quem não crê Ouço teu grito Chamar meu nome Entrega-me ao Pai Me lava o meu pecado O céu se abre A dor me consome Não tenho mais dúvidas És, és o Filho de Deus Amém 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 Obrigado.